O RIC Notícias desta segunda-feira, 18 de junho, começa falando de dengue. Os números da doença continuam deixando as autoridades de saúde em alerta. Eu vou conversar com o Luiz Gustavo Silva, que ele está acompanhando esse assunto. Ô Luiz Gustavo, só para esclarecer, essa situação da dengue é importada ou é aqui no Estado mesmo? Boa noite, boa noite a todos. Paulo, tem aumentado e bastante o número de casos importados e também aqui mesmo, contraídos dentro do Estado de Santa Catarina. Só para a gente ter uma ideia, Santa Catarina já registrou 40 casos de dengue. E desse total, nós temos 28 casos que foram contraídos aqui dentro do Estado de Santa Catarina. Significa então que a doença está circulando muito mais na nossa região, diferente dos outros anos. Só para a gente ter uma ideia, se comparar com outras doenças que também são transmitidas pelo mesmo mosquito, nós temos 8 casos de chikungunya e desse total, 3 casos também contraídos dentro do Estado de Santa Catarina. E nós temos mais um caso de zika vírus, esse é importado, é de outra região. A vigilância também chama a atenção da população porque já registrou um aumento de 50% no número de focos do mosquito em todo o Estado. Foram registrados 11.295 focos do mosquito. Então as pessoas precisam estar em alerta e combater os criadouros para que as doenças que eu falei não circulem na nossa região, em todo o Estado de Santa Catarina. Paulo, eu volto contigo. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha, só um detalhe, hein? Inverno está fazendo um frio danado e esse mosquito safado continua firme. Porque a expectativa das autoridades da saúde é que com o frio o mosquito sumisse. Está sumindo ou não? E é bom tomar muito cuidado.